Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um conteúdo aqui no meu canal. No conteúdo de hoje eu vou te mostrar 5 formas de você fazer renda extra em casa. Com o aumento do trabalho remoto e a busca pela flexibilidade de horário, muita gente tem buscado como fazer renda extra em casa e eu vou te mostrar aqui 5 formas muito práticas para você começar o mais rápido possível. Meu nome é Jossi Trajano, por aqui você tem muito conteúdo sobre marketing digital, mercado de afiliados e vendas online. Então se inscreve no canal, é totalmente gratuito. E toda semana tem um conteúdo novo para te ajudar. Para você que está em busca de fazer uma renda extra em casa, eu separei aqui 5 formas para você começar o mais rápido possível. A primeira delas é como freelancer. Você pode simplesmente, com a sua própria habilidade, aquilo que você já sabe fazer, prestar serviços para outras empresas. Empresas inclusive já estão contratando pessoas para desenvolverem algumas tarefas em casa, como por exemplo, desenvolvedor, auxiliar administrativo, corretor de texto, editor de vídeo, tradução de texto e várias outras categorias em que você pode se inscrever para começar a prestar serviço para empresas que já estão contratando pela internet. Inclusive, no vídeo passado eu falei justamente sobre isso e eu vou deixar ele aqui na descrição para você entender como é que funciona e lá eu separei as 4 melhores empresas para você começar a prestar serviço como freelancer. E o benefício disso é que você não tem vínculo empregatício e você pode pegar várias empresas para desenvolver a sua habilidade, a sua atividade e prestar serviço para muitas empresas. Você não precisa ficar preso a uma única empresa, você pode escolher quais serviços você quer desenvolver, quais empresas você quer trabalhar. Então é uma ótima forma de você fazer uma renda extra em casa, inclusive com a habilidade que você já tem. A segunda forma de você fazer uma renda extra em casa é com produtos artesanais. E aqui eu vou te contar uma história curiosa. Para você ter noção, a minha sogra do nada começou a assistir vídeos pelo YouTube sobre como fazer crochê. E aí começou a fazer como hobby. Começou a aprender, começou a aprender e do nada ela estava fazendo por encomenda e agora ela está ganhando dinheiro na internet. Depois de uma certa idade, começou a fazer dinheiro pela internet com o seu hobby. Começou a aprender por hobby para ter um passatempo e agora está ganhando dinheiro com isso. Então você pode simplesmente, inclusive pela própria internet, pelo YouTube, aprender uma habilidade a fazer algum tipo de artesanato e vender pela internet. Muita gente compra, inclusive tem empresas especializadas, marketplace, que trabalham só com artesanato. Se você já tem alguma habilidade, você pode inclusive começar a fazer para divulgar e vender pela internet. E no final desse vídeo eu vou te dar algumas dicas de como você consegue atingir as pessoas que têm interesse no tipo de produto que você possa vir a vender pela internet. Então é uma ótima forma de você começar a fazer uma renda extra em casa. Além disso, tem outras questões que você pode também fazer para vender pela internet, que são artesanatos personalizados e por encomenda. As pessoas podem encomendar a você determinados tipos de artes e se você tiver essa habilidade, você vai ganhar ainda mais pela internet. A terceira forma que eu separei aqui foi aulas online. Você pode com a sua habilidade, talvez você já tenha alguma habilidade, você pode ensinar as pessoas, como por exemplo, você é uma pessoa que sabe tocar violão, você é uma pessoa que já sabe fazer algum tipo de artesanato, você é uma pessoa que tem uma habilidade natural para determinada área, você pode simplesmente criar cursos e ensinar as pessoas. Eu sei mexer muito com Excel, ou eu sei mexer muito com Word. Muita gente procura esses mini cursos na internet para poder se especializar, para poder se aprofundar. Por quê? Muitas empresas pedem que as pessoas se especializem, pedem que as pessoas se capacitem. E aí, se você tem uma habilidade natural para isso, você pode criar cursos e vender pela internet. Tem várias empresas em que você pode colocar o seu curso e vender. Hotmart, Udemy e várias outras. Você pode simplesmente, com a própria habilidade que você tem, nem precisa de uma superestrutura para você criar esse curso. Então, você precisa de um celular, um telefone celular, um microfonezinho de lapela, ou até mesmo uma forma de você capturar a tela do seu computador para mostrar às pessoas como é que você faz aquilo, para mostrar às pessoas a sua habilidade sobre determinado assunto. E aí, você pode simplesmente começar a ganhar dinheiro dentro da sua própria casa. E um curso, você pode vender para várias pessoas o mesmo curso. Então, é super interessante trabalhar com aulas online. E você que já é um profissional da área, sei lá, você é um professor, você é uma pessoa que é um administrador, sabe muito como trabalhar as práticas de auxiliares administrativos, você pode simplesmente criar cursos para ensinar pessoas que estão querendo adquirir novas habilidades. E assim também você consegue ganhar dinheiro trabalhando direto da sua casa. Vale se alientar também que se você tem uma habilidade, além de cursos online, você pode fazer mentorias ao vivo, consultorias ao vivo com as pessoas. Se você tem alguma habilidade muito específica, administrador de empresas, você pode prestar consultoria direto pela internet. Simplesmente, se você é um advogado, você pode prestar serviço pela internet, conversar com o seu cliente pela internet. Você pode criar cursos para as pessoas que estão recém-formadas na área. Você pode simplesmente mostrar para elas a prática jurídica, como é que funciona. Então, tem várias formas de você conseguir fazer renda extra pela internet, ganhando dinheiro em casa, com aulas online, com mentorias, com consultorias. E tudo isso ao vivo. Se você não quiser criar um curso, você pode simplesmente criar uma mentoria, organizar uma mentoria e começar a divulgar essa mentoria e dar aulas para as pessoas ao vivo, individual. É isso que eu faço aqui. Eu tenho uma mentoria, por exemplo, que ensina as pessoas a criarem o seu negócio dentro de casa, para trabalhar pela internet. Se você não tem nenhum tipo de habilidade, você quer aprender uma habilidade nova, eu te ensino como você criar um negócio dentro da sua casa, para vender produtos já validados de outras empresas, empresas inclusive conceituadas, para que você consiga ganhar comissões através dessas vendas. E muitas vezes você não precisa aparecer, você não precisa criar conteúdo. Tem várias estratégias que você pode aprender para vender pela internet, trabalhando direto da sua casa, inclusive sem nenhum tipo de estoque. Se você quiser saber como tudo isso funciona, o primeiro link da descrição. Eu te ensino todo o passo a passo e é ao vivo, é individual, onde eu vou estar cara a cara com você, te mostrando todo o passo a passo. A quarta forma de você fazer renda extra pela internet é com o marketing de afiliados. Mas o que é o marketing de afiliados? É uma estratégia em que você divulga produtos de pessoas, de produtores de grandes empresas, ou até mesmo as empresas, e ganham uma comissão por cada venda que você realizar. Vou te dar alguns exemplos de empresas que trabalham com esse processo. Amazon Magazine Luiza, Americanas, Net Shoes, Farmácia São Paulo, e várias outras empresas que já tem no mercado, que são bem conceituadas, tem um nome gigantesco no mercado, em que você pode trabalhar com essas empresas, divulgando o produto dessas empresas, e ganhando comissão por cada venda que você fizer. Além disso, você pode trabalhar tanto com produtos físicos, quanto com produtos digitais. A diferença entre eles, o físico você ganha uma comissão menor, por conta da logística, de entrega, de produção. Já o digital, você ganha uma comissão bem maior. A comissão dos produtos digitais, pode chegar a até 80% de comissão do valor do produto. Então, é extremamente interessante, para quem não tem, inclusive, condições de investir, para iniciar um negócio online, essa é a melhor forma de você iniciar. Agora, nada é milagre. Você precisa trabalhar, você precisa fazer todo o seu processo funcionar. Mas aí, é você com o seu tempo. Inclusive, como eu falei anteriormente, no primeiro link da descrição, eu posso te ensinar todo o passo a passo, de como você trabalhar com o marketing de afiliados, de forma simples. E para trabalhar com o marketing de afiliados, você não precisa ter uma super estrutura. Você tem aí as redes sociais, que podem te ajudar a divulgar os produtos. Você tem aí várias formas de divulgar, inclusive gratuitamente, Então, essa é uma ótima forma de você iniciar. É simples, todo cadastro é gratuito, você se cadastra nas empresas. Pode ser qualquer empresa, Amazon Magazine Luiza, Hotmart, Monetize, Americanas e assim por diante. Escolhe o produto que você vai divulgar. Você tem um link exclusivo. Esse link tem uma identificação única, que é como se fosse a sua identidade, na plataforma, no site. E toda vez que você divulga o link, a pessoa que recebe o link, vai ver a empresa. A empresa Magazine Luiza, a empresa Amazon. E ela decide se vai comprar o produto ou não. Se ela comprar o produto, você tem a sua comissão da venda daquele produto. Então, é muito prático. Você só vai divulgar. O que é que você precisa fazer? Ter estratégias de divulgação, marketing digital, para que você consiga divulgar esses produtos, para vender pela internet. Eu também vou deixar um curso gratuito na descrição. Dá uma procurada. Eu tenho certeza que vai te ajudar. Você compreender como funciona o processo. Totalmente grátis. Então, corre e dá uma olhada na descrição, que tem outras recomendações para você. E a quinta forma de você fazer uma renda extra online, é com serviços de consultoria. Eu até já tinha falado um pouco antes sobre isso, mas aqui é uma questão mais específica. Para você que tem alguma habilidade, ou alguma expertise em determinada área, você pode simplesmente prestar consultoria para empresas, totalmente ao vivo. Videoconferência, conversando com essas pessoas, dando um plano de ação, para que essas pessoas consigam se desenvolver. E aí vai depender muito de qual é a sua área de atuação. Se você trabalha com desenvolvimento pessoal, se você trabalha com desenvolvimento profissional, se você é uma pessoa que é um administrador, um gerente comercial, um gestor empresarial, você pode simplesmente prestar esse serviço de consultoria online, ganhando dinheiro direto da sua casa, e trabalhando na habilidade que você já tem. Essa é a melhor forma de você iniciar no mercado digital. É você trabalhar com a habilidade que você já tem. Pare e analise qual é a habilidade que você já tem. O que é que você já sabe fazer. O que é que você já fez muito em empresas passadas. Qual foi a sua área de atuação. Qual foi o seu tipo de trabalho. Então você pode simplesmente monetizar essa sua habilidade, e ganhar dinheiro trabalhando dentro da sua própria casa. E agora eu vou te passar algumas dicas de como é que você consegue divulgar, propagar o teu serviço, o teu produto, o teu negócio pela internet. A primeira dica é você organizar o seu tempo. Se você é uma pessoa que já tem um trabalho fixo, você pode simplesmente fazer uma renda extra em casa tranquilamente. Ou para você que não tem um trabalho fixo, ou não tem nenhum tipo de trabalho, você pode simplesmente ter como renda extra principal essas formas que eu falei para você aqui. E inclusive você pode trabalhar até com mais de uma delas. Mas para isso, você precisa organizar o seu tempo. Uma forma importante de você organizar o seu tempo é você criar um cronograma para balancear as atividades que você quer fazer uma renda extra em casa. Se você organizar tudo direitinho, eu tenho certeza que você consegue, inclusive se já trabalha, continuar trabalhando e fazer uma renda extra. Se você não trabalha, você consegue organizar suas responsabilidades de casa com as atividades que você vai desenvolver para fazer uma renda extra. A segunda dica é você investir em qualificação. Na internet hoje em dia tem muito conteúdo gratuito que dá para você começar a entender melhor sobre o que você quer trabalhar. Se você quer trabalhar, por exemplo, com vendas aqui no meu canal, tem vários vídeos sobre isso. Se você quer trabalhar com marketing de afiliados aqui também, tem vários vídeos sobre isso. Trafego pago e assim por diante. Mas pelo YouTube, por exemplo, você consegue rachar todo tipo de conteúdo para que você consiga começar a se aprofundar sobre o tema da área que você quer atuar pela internet. Então investir em conhecimento é extremamente importante para que você consiga desenvolver uma boa atividade na realização do seu trabalho para fazer renda extra. A terceira dica é você divulgar o seu trabalho. Tem aí várias formas de você divulgar o seu trabalho, principalmente pela internet. As redes sociais são uma delas. Então se você puder aproveitar Instagram, TikTok, Facebook. Facebook, no entanto, que deu uma paralisada legal. Facebook, logicamente, tem muita gente lá ainda. Mas está bem sujo para a questão de empresas, de investimento, no sentido de divulgar produtos de forma orgânica. Então assim, você pode utilizar o Instagram, o TikTok, por exemplo, e também o YouTube. São ótimas formas de você divulgar o seu trabalho. E é importante você ter consistência. Você sempre está postando conteúdo sobre o seu produto, sobre o seu serviço, sobre o seu negócio, para que você consiga atrair pessoas qualificadas que tenham interesse no tipo de assunto que você aborda pela internet. Então isso vai te ajudar bastante a você crescer e adquirir uma autoridade, inclusive na área que você vai escolher atuar. E a quarta dica é você precisa ter paciência e persistência. O início pode ser desafiador, mas com consistência e com paciência os resultados virão. Você precisa realmente se empenhar, pois há um negócio como outro qualquer. Você precisa divulgar, você precisa organizar o seu tempo, se esforçar para fazer aquilo que você quer para adquirir uma renda extra em casa. Todo negócio inicialmente tem seus desafios, mas não é por conta de um desafio que você vai parar. Se você entender como funciona o processo de divulgação pela internet, de venda pela internet, você vai conseguir vender o seu produto, o seu serviço, a sua empresa de forma muito simples. Se você tiver alguma dúvida sobre esse tema, deixa nos comentários. Para mim será um prazer ter a tua dúvida. Se preferir, o meu WhatsApp está na descrição. Não esquece que tem outras recomendações na descrição. E também não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações para receber com exclusividade todos os conteúdos que eu trago aqui toda semana. Para mim é sempre um prazer trazer conteúdo para te ajudar. Fica com Deus, um forte abraço e até o próximo vídeo.